Opa, tudo bem? Aqui é o Nilson da Lothar Mandículos. Hoje eu vou apresentar uma novidade pra vocês. Um Polo 2004, todo revisadinho. Fiz check-up geral do motor. Limpeza de cartas, limpeza de pico, troca de vela, filtros. Foi feita uma geral, tudo trocadinho. Quatro pneuzinhos zero com balanceamento de geometria. Insofrio me trocado. Olha aqui a novidade, coloquei pra agradar o cliente. Maçanetinha, bem bonita essa maçaneta aí. Olha o Polinho, desempaçador traseiro, sedãzinho, show de bola. Tem uma novidade nesse carro aqui. Olha aí, banquinho de couro. Olha que coisa mais bonita, esse banquinho de couro inteirinho. Olha o acabamento em couro, pedrinho elétrico atrás. Tem mais, tem mais. Olha como que é bonito esse carro aqui, olha. Travinha aqui. Tem tudo, alarme, tudo. Tudo aqui, olha. Trava, tudo na chave canivete. Uma chave canivete, olha. Olha o banquinho inteirinho, olha. Regulagem de altura de banco. Olha o banquinho, coisa mais bonita esse banco aí. Olha, arzinho revisado, todo revisado. Foi revisado com óleo, gás, tudo. Revisadinho, geral, tá? Olha o quilometragem desse carrinho, olha. Cem mil setecentos e poucos KM. Bem cuidado esse carro aí, tá? É isso aí. Essa é a novidade. Polo 2004, 1.68 val. Olha, que beleza. Vem. Vem na loja, vem na loja olhar esse carro aí. Fazer um teste de trife. Vou te acompanhar. Eita.